Esse cruzamento aqui é tinhoso, viu irmão? Esse é. Quer ver? Nesse mesmo bate-local, um outro acidente. Desta feita envolvendo um carro e uma moto. Um carro e uma motocicleta. Eu já vou... Olha aqui, olha aqui. Olha o tamanho da porrada. Os socorristas do SEAT foram pra lá também. Foram acionados também. Pra poder dar atendimento, claro, ao motociclista, né amigo? O motociclista sempre, sempre, sempre leva a pior. Eu não sei quem estava certo e quem estava errado aqui. Mas esse cruzamento é triste de se observar. Os comerciantes dali já pediram, os moradores já pediram, mas não vejo uma providência sendo tomada pra evitar coisas assim. Você vai me falar, Camargo, mas tem um quebra-molas lá, amigo. Tem um quebra-molas lá. Mas depois que o cara passa o quebra-molas, mete marcha. E aí a velocidade desenvolvida, eu não sei qual que é. Quem está cruzando aqui, às vezes não presta atenção, que a preferencial não é mais a avenida que ele está seguindo, é a outra. E aí quando ele entra no Alexandre Santoro, as pancadas são frequentes nesse local, viu? Frequentes. Socorristas do SEAT precisaram atender ao motociclista. Um grave acidente aconteceu entre um veículo Gol e uma motocicleta no cruzamento da Avenida das Torres com a Avenida Pompeu Soares. Cabo Barcelos, chegando lá no local, qual era a situação da vítima? É, realmente nos deparamos aí com uma colisão envolvendo tanto um automóvel quanto uma motocicleta. Justamente num cruzamento que é bem sinalizado e é uma via também um pouco rápida, né? Então o pessoal desenvolveu uma certa velocidade. Felizmente, esse condutor da motocicleta, ele estava bem, estava consciente também, só estava um pouquinho confuso ali, mas coisa leve e com umas lesões ali mais externas, né? Região de ombro e região de perna. Estava com fraturas. Exatamente, depois que nós fizemos uma avaliação mais minuciosa identificamos aí uma fratura fechada tanto na região acrômico-lavicular quanto na região da perna. Ele sentia muita dor ali no local. Exato, a pancada ali não foi tão fraca, né? Ele bateu até considerável. Então, tanto é que causou uma fratura em dois lugares do corpo desse senhor. Chegou a ficar repetitivo, né? É, em função da... Deve ter chacoalhado bastante a cabeça no momento da queda, no momento da colisão. Então isso aí causa um certo desconforto ali na região do cérebro. Então ele estava um pouco repetitivo e um pouquinho confuso. Uma cinemática forte. Ele chegou a bater no para-brisa. Então, como o automóvel fez a travessia ali da via principal, ele colidiu com toda a lateral do automóvel aí. Então não tinha espaço para que o corpo dele fosse totalmente injetado. Ali é uma via rápida, perigosa. Tem que ter muita tensão. Ah, com toda certeza. Tem que fazer a travessia no momento que tem certeza que não vem vindo nenhum outro veículo aí para se desvencilhar aí dos acidentes. É um cruzamento ali que requer mais atenção. E é um local que sempre está tendo acidentes. É, eu inclusive já atendi várias ocorrências naquele local ali. Inclusive, pessoas perderam a vida ali em função de um certo descuido. E hoje não foi diferente. O motorista tem que ter mais atenção naquele local. Sim, tem que parar, tem que olhar, certificar de que realmente não vem nada, ou certificar de que o tempo que ele leva para atravessar não vai interferir na trajetória do outro veículo para, sim, fazer a travessia. A situação desse ciclista aí, vai um tempo para ele poder se recuperar dessas fraturas? É, a fratura ali é delicada, né? Um osso um pouco longo ali na região da perna, região do braço, onde movimenta também. Então, vai tudo depender da avaliação intrahospitalar. Teve que vir para Santa Casa. Sim, é um hospital terciário aí, que se acaso precisar de uma cirurgia, ele já está aqui. Mais um acidente aqui na Avenida das Torres. O Josinaldo é comerciante. Já está cansado de tantos acidentes aqui, Josinaldo? Já estou cansado. O acidente é direto aqui. Todo dia tem acidente, entendeu? A gente já deu entrevista aí, já falei também, até no Camargo, em todos os lugares a gente já passou, em todas as reportagens já, né? Mas ninguém tomou providência aqui, entendeu? Já morreu gente aqui nessa esquina, entendeu? Acidente direto. Já entrou o carro dentro da minha empresa, que é na esquina ali, entendeu? Então, aqui é direto. A gente tem que tomar uma providência aí, que senão vai morrer muita gente nessa esquina aqui, tá? Vários acidentes acontecendo aqui, direto. Vários acidentes. Uma colocou as lombadas ali, só que os motoqueiros não mandaram as lombadas, e o outro carro pensa que dá tempo, e não dá tempo, aí está tendo acidente direto. Todo dia está tendo acidente aqui na Avenida aqui. Josinaldo, e a sinalização aqui no local, como que está? A sinalização está até boa, mas o cruzamento é perigoso, entendeu? Ninguém respeita, tem muito ponto cego. Então, o que resolveria aqui era um semáforo, entendeu? Tinha que ter um semáforo, porque cada um esperava o seu tempo, né? Porque na lombada, não pensa que está passando devagar na lombada, o cara passa rápido na lombada, não dá tempo de atravessar, e está dando direto no cruzamento aqui, está tendo acidente, todo dia está tendo acidente, tá? E a velocidade dos veículos aqui? A velocidade, eles passam alto, mesmo com a lombada, ainda passa alto, principalmente a do Pompeu Soares, que não tem lombada. Então, às vezes, os caras atravessam com tudo, a Avenida das Torres, né? Eles pensam que tem a lombada lá, dá tempo de passar, né? Então, a velocidade é alta dos caras aqui, principalmente o horário de pico aqui, é complicado, tá? Enquanto isso, o cruzamento fica fazendo vítimas aqui? Fica sim. O cruzamento é muito perigoso, todo dia tem vítima aí, tá? Porque, às vezes, é acidente leve, isso está acontecendo, mas uma hora ou outra vai acontecer o pior, como já aconteceu, já teve mortes aqui, já, tá? Por falta de atenção? Por falta de atenção. Tchau, tchau.